Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu estúdio caseiro O estúdio onde eu uso pra fazer fotografia de produto E o estúdio onde eu também costumo gravar os meus vídeos pro YouTube E pra cursos online também Vamos lá Vou fechar aqui Bom, esse aqui é tipo um quarto que eu fiz no estúdio Vou dar uma visão geral aqui pra vocês Então, logo que ele entra aqui, nesse chão aqui Ele tem uma... Tá vendo? É um... É tipo uma manta de vinil aqui, ó De borracha Eu comprei ela já tem uns seis anos já E ela ajuda... Como ela é borracha Ela ajuda, por exemplo, quando eu tô fazendo fotografia de produto Se alguma peça delicada cai no chão Não marca esse piso aqui, né? Porque ele é de madeira, então ele é... São tacos de madeira, né? Então qualquer objeto pontudo, qualquer coisa que cai machuca o piso Então pra preservar esse piso E também pra preservar as peças aí Delicadas que caem Eu utilizo esse piso de vinil aqui Então aqui, ó Bom, aqui, essa parte de trás aqui É... Eu costumo deixar o meu tripé Porque eu me filmo pra lá, né? Então eu costumo deixar meu tripé aqui Minha câmera aqui Aí, seguindo aqui Tá vendo que tem umas placas aqui de espuma Isso aqui é pra dar uma amortecida no ruído Porque como ela não tem nada Aqui o estúdio não tem nada Ela acaba fazendo um eco E eu descobri que Utilizando isso daqui É... Ele fica solto aqui, ó E eu... Eu utilizo alguns tripés aqui, ó Opa! Aqui, ó Eu uso esses dois tripés aqui Tá vendo? Pra segurar esses dois E o restante eu consegui colocar na parede, ó Então eles estão colados na parede Aqui, esses outros aqui Vem pra cá E também tem no teto, ó Porque eu fui fazendo testes aqui Eu fui vendo aonde que tava o som Fui medindo Até chegar num... Numa condição aí de som melhor Pra... Pra que vocês me ouçam aí Com uma qualidade de som melhor, né? Aí aqui, atrás Tem um... Deixa eu afastar um pouco Ali atrás, ó Tem um... Um tripé montado Com... É tipo um tecido Um pano É... Esse pano tem 3 metros Ele tá dobrado nos lados, tá? Ele tem 3 metros por 6 metros de comprimento Então ele é 3 por 6 É... Você pode usar... É... Eu poderia ter usado, por exemplo, um lençol, né? Mas o lençol é... 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 É pra cobrir cama Não é pra fazer isso Então... Eu fui numa loja aqui de... Um atacadão De... De tecido E... E eu tenho esse tecido branco aqui E eu tenho esse outro tecido aqui, ó Que é... Ele é escuro Ele também tem as mesmas medidas, ó Vou colocar ele aqui Que é aquele fundo preto que vocês veem de vez em quando nos meus vídeos É esse outro tecido aqui É... E aí eu tenho esses dois tripés aqui Que estão... Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem Um passo aqui Tem que passar por aqui Aqui atrás, ó Tem uma janela E eu uso esse outro pano blackout aqui, ó Então eu fiz uma... Um esquema Que quando eu não preciso... Quando eu não quero usar ele Eu ponho essas... Esses velcos aqui O outro acho que caiu ali E soltou E aí fica um blackout... Completo E aí tem... Do outro lado também a mesma coisa Deixa eu ver melhor a janela talvez Então ele acaba também ajudando a abafar um pouco o ruído Aí vamos ver em termos de iluminação Eu acabo utilizando aqui, ó Essa luz aqui É um octobox pequenininho Que eu uso pra fazer essa luz aqui, ó É um ring light, né É uma luz de recorte Que eu gosto de usar principalmente Quando eu tô usando aquele fundo O fundo mais escuro, né Aí minha luz principal Eu uso esse octobox maior aqui Ele tem... Acho que é 1,20 Então ele é um octobox bem grandão Ele tem essa grelha aqui também Que ajuda a luz a focar mais em mim do que no fundo, assim Dá uma... Ele dispersa menos a luz Aquele ali também, né O do... O que eu uso pro recorte E eu tenho uma luz de preenchimento aqui Que... Ela... Ela tá atrás desse... Desse difusor aqui grandão Esse difusor... É que tá... Tá apoiado aqui numa banqueta Mas é provisório Porque eu tava usando os outros tripés Que eu tinha feito um trabalho ali Não tirei eles ainda Mas tá provisório aqui Então... Essas... Esse daqui, ó É uma... É uma lâmpada halógena Deixa eu ver se vai dar pra ver Não vai dar pra ver porque tá muito claro Mas é uma lâmpada halógena E essa lâmpada, ela... Ela é 150 watts 110 volts, né Essa daqui também Uma de 150 watts E a minha luz principal Que tá nesse octobox aqui São duas lâmpadas De 200 watts cada uma Deixa eu ver se dá pra vocês... Eu abri aqui pra vocês verem Acho que deu pra ver, né Bom, e... O que mais? Então eu usei esses... Essas espumas aqui Pra quando eu fizer gravação De vídeos, de cursos Ela dá uma amortecida boa No som A qualidade do som Fica melhor aqui também E aquelas duas Que tão mais aqui na frente Eu aproximo elas Quando eu tô gravando Quando eu tô sentado aqui Nessa... Nessa... Banqueta Então eu uso essa banquetinha aqui Pra... Pra sentar Às vezes eu fico de pé mesmo E aí eu tenho também... Ahm... Esses... São os cavaletes, ó Tá vendo? Dois cavaletes E eles têm uma... Eles são da Opa Design Eles têm uma regulagem de altura também Então o que acontece, ó Eles não têm tripé Eles são... Então isso aqui libera bastante espaço aqui, ó Principalmente quando você tá fazendo foto de produto Então é bem útil Eles têm essa regulagem de altura Tá vendo? Você consegue regular a altura Você consegue deixar o tamanho de uma mesa normal Mas você consegue vir até um pouquinho mais alto também Se precisar Aí a gente tem Essa... Eu tenho um tampo de madeira aqui, ó Acho que tem um metro por... Por 60, por 80 Aí eu colo... É... Ele... É de... Um MDF, né? Um compensado aqui, ó E aí eu tenho esse... Esse tampão aqui, ó De vidro Vidro temperado Ele... Esse tampão, ele tem um metro por um metro e meio Ele é bem pesado É... E eu uso ele pra fazer fotografia de produto, né Ou fotografia com fundo branco E-commerce Quando eu preciso fazer E além dele Eu tenho um outro aqui Que é de acrílico É... Ele é um pouquinho menor Acho que ele é um metro e vinte por um metro e vinte É... Eu... É por ele ser mais leve Esse acrílico Eu tô protegido aqui com esse plástico aqui Pra não riscar, né Porque ele risca mais fácil Então quando eu preciso ir no cliente Pra não ter que ficar levando esse vidro aqui Pesadão Eu... Ou por algum motivo, né Eu... Eu acabo utilizando esse acrílico aqui Mais fácil de transportar Mais leve E aí eu tenho uma série de tripés Tem esse tripé aqui Que já veio junto com esse... Com esse... Octobox Tem esse outro... Esse outro tripézinho Eu tenho aqui Eu tenho... Eu tenho dois tripés desse daqui iguais Tem esse outro aqui Que é da Greica Também É... Eu tenho esse tripé aqui Que é da... Atec Black 3 Dois metros e meio ele chega Então eu uso essa girafinha aqui, ó Com contrapeso Pra segurar essa... Esse mini... Mini octobox aí É... Agora tem aqui também Indo um pouquinho mais pra cá Bom, aqui é onde eu deixo a minha... Minha câmera Como eu falei Aí tem esse armário aqui Ah, vocês repararam A... A parede é cinza É um cinza neutro também, né Eu tinha pintado na época Quando eu comecei a fazer fotografia de produto Pra não ter... Não ter nenhuma influência de... É... De... Da luz aqui, né Porque era uma... Era uma cor... Não era um branco Era um branco meio... Meio beige Meio rosado assim Então ficou esquisito É aqui, ó Vem desse armário aqui Tem um beauty dish Quando precisa fazer... Ah... Depende do... Do tipo de produto Eu até uso beauty dish Depende se for retrato também Tem esses mini tripézinhos aqui Tem esse... Um outro tripé Igual aquele outro da Tec E aqui tem umas... Ah... Uns rolos de papel Aqueles de um metro e trinta e cinco Por onze metros Então você vai usando Você vai cortando ele Tem preto, branco E tem um... De... Papel vegetal Também Aí... Vou saindo aqui Embaixo Eu tenho Os... Eu tenho Uns flashes Três flashes Da DigiFlash Acho que nem... Nem existe mais a DigiFlash Só assistência técnica Hoje Tem uma panela aqui Eu tenho duas panelas dessa A outra tá colocada Naquela luz que vocês viram ali Ah... E eu uso Quando eu faço fotografia de produto São três flashes de quatrocentos watts Cada um E nesse armário aqui Deixa eu ver se eu consigo afastar um pouco aqui Esse armário aqui É onde eu guardo os modificadores de luz Então Essa caixa aqui Ela tem Um monte de trambouro de fios De flash Cabos Bom, enfim Tem uma... Precisa de acessórios Aí aqui tem uma caixa de ferramentas Ali tem uma furadeira Aqui é É aquele... Aquela capa Que você consegue usar A parte metálica dela Pra dar um reflexo maior Ou a parte escura aqui Que é a capa daquela... Daquele difusor ali Ah... Aqui tem uma série de acessórios Modificadores de luz Esses daqui são Ah... Isopores Então tem esse isopor mais fino Esse mais grosso Maior Isopor menor Tem uns... Uns materiais aqui Que eu... É tipo um plástico Que eu uso também como... Ah... Como difusores Como rebatedores Esse daqui também Como difusor Rebatedor O que mais que tem aqui Esse gaveto aqui Eu acabo usando, ó Também pra usar Como... Pra fazer fotografia de produto Cartolina preta É... Tem esses outros aqui também Ah... Isso aqui são aqueles... Igual aquele difusor ali Só que eles são... São menores É... Acho que de um metro só Aí tem... Ah, tem uma série de coisas aqui Que eu uso, por exemplo Que tem espelhinho aqui, ó Que não precisa refletir algum detalhe Aí tem... Rebatedores De vários tamanhos Cortados Papel vegetal É tudo acessório que... Às vezes precisa, né? O que eu uso Quando faço foto de produto Aí aqui embaixo Nessa segunda gaveta Tem vários... Acessórios aí Tipo grampos Pra prender... Alguma coisa lá na mesa Fitas adesivas Transparentes Pra se precisar Pendurar alguma coisa Tem essas colmeias Aqui também, ó Ah... Usa bastante Fotografia de produto também Pra mudar a direção da luz Tem vários graus Tem essa aqui de 20 graus E aquela é de 10 graus O que mais? Tem... Isso aqui é pro tripé Pra... Pra colocar ele Naqueles rolos De papel Isso aqui também é bem útil Ó... Umas linhas de pesca Pra poder... Pendurar Ah... Ah... Pendurar produtos Aí... E ele passa... Ela passa meio... Quase transparente Então... Quase não dá pra ver ela Menos trabalha no Photoshop Também Bom... Aí tem uma série de garras Aqui também Pra... Prender Alguma coisa Aí aqui Tem alguns Também modificadores de luz Alguns gels De várias cores Tem esse verde aqui Tem uns Um azul Vermelho Acho que tem as cores principais Aí Tem uns laranjas Também Tem algumas Alguns outros acessórios Tem uma sombrinha Ah... De vez em nunca Eu uso essa sombrinha Aí aqui embaixo Eu tenho Dois 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 Strip boxes E eu tenho Um soft box Aqui eles estão desmontados Então eu não vou abrir eles Mas é mais pra vocês Teriam uma Uma ideia Do que que tem aqui Pronto Bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse pequeno tour Aí no estúdio Ah... Se vocês gostaram desse vídeo Dá aquele tapa no curtir Se inscreva no canal Se você ainda não fez E clica no sininho Pra ativar as notificações Assim toda hora que sair um vídeo novo Você vai ser o primeiro a ser notificado Vejo vocês no próximo vídeo Até mais E aí Cøm Nós vamos ver E aí ChTheir Bye E aí Weis E aí E aí E aí E aí E aí